Não, não, Luciana, não deixe de reclamar. Quando você falar com a data que fala não tem dinheiro, sempre dá para a gente furuncar um pouquinho e arrumar um pouquinho de dinheiro. Nunca se contente com o não pela primeira vez. Às vezes, depois de dois não, acontece um sim. A política é isso. E nós vamos conseguir fazer desse país feliz. Quem é que acreditava que a gente fosse aprovar a reforma tributária com a apresa que aprovou na Câmara? Quem é que a gente imaginava que a gente fosse, sabe, aprovar o CARF? As coisas acontecem. A política é exatamente isso. É a gente fazer com que as coisas impossíveis aconteçam para que as pessoas comecem a acreditar na política. Nenhum deputado, nenhum senador fez nenhum favor para mim. E não fez nenhum favor para o governo, porque o projeto não é do governo. O projeto é da sociedade batizeira. E senadores e deputados fizeram um favor para quem? Para a própria imagem do Congresso Nacional e do povo brasileiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí